Bate o sino pequenino, sino de Belém Como vocês podem ver, a gente está procurando uma música para ser mensagem de ano novo aqui na TV Cultura. Participe, acesse o site, faça sua inscrição e mande uma ou várias composições. Concurso Mensagem de Ano Novo. A sua música pode virar tema aqui na TV Cultura e você ainda pode ganhar uma boa grana. Grana? Aí outra, outra! Jingle Bells, Jingle Bells, já acabou o papel! Jingle Bells!